É galera, olha nós aí mais uma vez, canal Clã do Chirrutiano, diretamente da terra da Tia Bete. Acabei de vir lá do escritório, tive um papo com o patrão e ele me deu uma notícia que pode ser boa, pode ser ruim. É aquela coisa, depende de como você pega o problema, você pode pegar ele pelo lado bom, você pode pegar ele pelo lado ruim. Então assim, ele me chamou lá no escritório, ele viu chegar e falou assim, se tinha como exasiar a cabina, porque ele vai me trocar de trabalho. Eu pensei, eita, o que foi agora né, porque vai aparecer uma coisa melhor para a empresa e vou ter que te trocar de lá. Só que o caminhão não vai ser aquilo ali, porque é um trabalho mais complicado, é um trabalho mais que esse caminhão aqui não pode entrar lá. Então tipo assim, precisa de caminhão certo para fazer aquele tipo de trabalho. E eu até abri minha breja aqui para comemorar ou esquecer né, porque pensei assim, porra, porra, e agora né? Bom, é um trampinho, vai ser até de boa né, tipo, a galera tá aqui cheio, o pátio dele aqui tá cheio igual um ovo né. Olha só como é que tá lá, e a galera não para de chegar aqui né, tá chegando mais um aí ó, caçamba, caçambeiro. Manzão virando aí ó, e a galera tá que tá né. Bom, vou lá mostrar o caminhão para vocês. Não sei se acabou com aquele e colocar aqui do meu lado. Acho que vai né. O bicho é tão ganancioso que ele aluga, se tiver meio metro de lugar para pôr, ele aluga né, tipo, acho que ele vai querer colocar o caminhão dele ali. Deixa eu dar só uma... Uma chegada aqui para o lado aqui, que pelo menos cabe o dele também né. Se ele tiver que pôr o dele ali, não cabe né, então eu vou mexer no meu aqui também. Pelo menos cabe o dele né. Perguntar ele primeiro. Aí eu vou lá mostrar para vocês lá o meu novo caminhão né. Você tem que parcer lá, amigo. Você tem que parcer lá, né. Você tem que reverter aqui, né. Sim. Eu vou mexer um pouco mais forte aqui. Parceria né. Não cabe nada aqui né. Ele vai meter no caminhão né. Bom, deixa eu lá mostrar para vocês lá, porque sabe que a gente fica enrolando aí, a galera fica preocupada, o que está pegando né. Então, vamos lá mostrar logo. Tomar cuidado com o carro aqui do lado. Ó, pediu o meu caminhão para dar um grau aqui ó, senão eu vou perder isso aqui ó. Dar uma apertada aqui do parafuso. Isso aqui eu mandei trocar né. E eles não... Opa. Eles até hoje não trocaram. E está... E está comendo tudo aí ó. Eles não quiserem levantar a quinta roda? Olha o outro entrando aí. Caçamba. Deixa eu lá mostrar para vocês lá o meu futuro... Minha futura construção. Sim, está meio... Está meio surradinho, mas acho que vai ficar... Acho que vai ficar legal né. Porque está meio que... É... Ferrujado né. Acho que um pouco de tinta e... E graxa, acho que ele vai ficar bom. Vai ficar... Vai ficar top. O pneu ainda está bom ainda. Vou mostrar para vocês lá. E vai eu e outro colega né. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar... Vamos mostrar que a gente gosta de fazer drama. Está aí ó. Futuro caminhão do clandestino. Bicudão. Que é bicudão. Caçamba. Agora... Nós vamos virar caçambeiro. Tem dois aí ó. Chegou dois. Então aqui ó. As rodas estão boas ainda. Está filé ó. Amassa lá ó. Só tem um cortadinho aqui, mas... Aqui a gente releva né. Está tranquilo né. Nada... Nada de grave né. Está aí toda... A parte mecânica dele né. Sem nem que diabo de motor tem dentro. Mais aí os farolzinhos. Farol leitezinho. Pá. Plaquinha ó. Terex. Aí já vou mandar colocar minha plaquinha lá em cima lá já. Né. Clandestino. Canal Clandestino Channel. Lá está a posição da direção né. Volantinho de osso. Né. Das antigas. É... Ali tem o... Tacógrafo né. A massa ó. Teto solarzinho lá em cima lá. Tipo tem dois bancos né. O motor e o passageiro. Já coloquei uma toalhinha ali. Filtrinho de ar aqui né. Aí tipo tem uns buraquinhos assim. Para passar mais ar né. Para ficar mais top né. Está aí. Né. Está massa. Está top. O que vocês acham? O que vocês estão achando? Olha lá. Fala na leitezinha atrás. Pá. Né. A gente vai lá galera de ser wolverista. E vai... Vai pegar um Terex. Ai ai ai. E é alemão hein. Vocês estão achando o que? Olha lá ó. Made in Germany velho. Esse aqui ainda tem a porta ainda. O de lá já perdeu a porta. Bom. Está aí. A nova condução do clandestino. Título do vídeo. Virei caçambeiro. Muito top né. Muito, muito massa. Bicudão. Quem falou que nós não dirige bicudo? É igual eu falei né. Ele está meio enferrujadinho. Mas está de boa. Está tranquilo né. Ele está massa. E é uma caçamba pica. Pica, pica, pica. Vou mostrar a cabina lá para vocês lá. Ó. Lá no canto lá tem um radinho e ventilador. Né. Todos os instrumentos que precisam. Né. Seta. Limpador de para-brisa. Um botão vermelho. Botão vermelho é sempre importante ter um botão vermelho. Né. Tipo sem um botão vermelho como é que faz? Tem que ter um botão vermelho né. Ventiladorzinho, radinho ó. Pá. Né. Seis marchas. Lugazinho para a gente colocar uns papelzinhos aqui. Né. Bloco do diferencial. Saída do ar quente. Né. Volantinho de osso. Vintage. 80 km por hora. Vocês estão por fora véi. Vocês estão é por fora. Retrovisorzinho. Pá. Tá aí ó. Curtiram? Curtiu já sabe né. Além de aquele like. Pô aqui caiu. Tá solto aqui ó. Negócio para a tampa do óleo. Mais gás de fazer um drama né. Contente é novinho. Mais gás de fazer um dramazinho hein. Tá doido. Eu filmei e meio só porque eu achei legal né. Achei. Achei interessante. Vocês iam filmar para a galera né. Eu vou acabar aqui de. De ajeitar as coisas minhas. Né. E vou lá no mecânico falar de novo. Assim cara ó. Tá agarrando aqui nos trem tudo bicho. Tá quebrando tudo essa porra aí. Se não levantar essa quinta roda aí. Olha só. Pegou aqui ó. Quebrou a tampa aqui ó. Isso tudo por causa de não levantar a quinta roda dela lá ó. A carreta tá agarrando aqui. Toda obra que eu tô entrando ela tá batendo aqui ó. Todas. Olha só o pará lá no mec que já tá ó. E eles não trocam né. Eu vou lá de novo. Eu vou falar mais uma vez né. Vou lá falar mais uma vez. Tem que trocar essa porra aí bicho. Vai. Tá quebrando tudo lá. Vou abrir cuidado aqui pra gente não encostar no carro do homem. E acabar de fechar meu boteco. Pra gente ir embora. Ó os motores do Dave lá ó. Os motores do tio Dave anda de ó. BMW X6 ó. Os motores do tio Dave. É. Bom galera. Tá aí. Virei caçambeiro agora. Agora. Agora viramos caçambeiro. Virei caçambeiro. Vamos colocar assim. Só pra dar ibope. Só pra dar clickbait. Vamos fazer clickbait. Vamos acabar de fechar aqui o boteco. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Curtiu o vídeo já sabe né. Tem que deixar aquele like fodacho. Pra fortalecer a imunidade. Acabar de tomar a minha cerveja. Dar. Puxar o carro pra ali. Dar uma enxaguada nele. Esperar o outro pra ir embora pra casa né. E é nóis. Curtiu? Já sabe. Deixa aquele like. Ah carai. Tamo junto. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumó.